Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou a mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro, eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco e por baixo dele tem uma blusa verde clarinho. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonah. Vamos lá iniciar mais uma das nossas aulas, vou colocar minha apresentação aqui. Então vamos lá para mais uma aula de ciências do nono ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos, é um prazer enorme para a gente saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, estão aprendendo, estão fazendo as anotações para chegar lá na escola, conversar com os professores, com os colegas, tirar as dúvidas. Então isso para a gente é muito importante e a gente fica muito feliz de saber disso. Então que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. E na aula passada, vamos só relembrar porque a gente vai precisar de alguns daqueles conceitos para a aula de hoje. Então na aula passada a gente estudou sobre modelos atômicos. A gente viu que modelos são criados pelos cientistas para representar e ajudar a gente a compreender algumas coisas, determinadas coisas. Então a gente tem modelos didáticos do corpo humano, a gente tem modelos de célula e a gente tem os modelos atômicos também. Ao longo da história, muitos modelos atômicos foram propostos. O primeiro modelo atômico foi o de Dalton. Ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Por quê? Para Dalton, o átomo ele era uma esfera maciça indivisível. Parece uma bola de sinuca. Bilhar e sinuca é a mesma coisa. Então Dalton já dizia que todas as substâncias eram formadas por átomos, que esses átomos eram indivisíveis e as reações químicas correspondiam à reorganização desses átomos. Isso daí Dalton já sabia. Algumas dessas coisas estão corretas, outras a gente sabe que não. O segundo modelo atômico que a gente viu foi o modelo atômico de Thomson, que é o modelo do pudim de passas. Qual é a grande novidade aí? Então Thomson foi o primeiro a prever a divisibilidade do átomo. Diferente de Dalton, ele já imaginava que esse átomo não era uma estrutura única, maciça, que não poderia ser dividida em outras estruturas menores. Ele já sugeriu que o átomo tinha uma, era uma esfera, né, com a carga elétrica positiva, por isso que a gente tivesse mais um aí nessa parte vermelha e que ele tinha partículas menores grudadas ali nesse núcleo e essas partículas menores teriam carga elétrica negativa. Hoje a gente sabe que essas partículas são os elétrons. Não estão aí nesse lugar, mas eles existem. E veio o modelo de Rutherford, que é o modelo do planetário. Então, Rutherford, nos estudos, ele descobriu as forças de repulsão elétrica entre as partículas do átomo e ele afirmava que esse átomo era nucleado, ou seja, ele tinha um núcleo mesmo e ao redor desse núcleo estaria os elétrons, né? Os elétrons estariam ao redor desse núcleo orbitando aí esse núcleo. Depois surgiu um outro pesquisador que foi Bohr e ele pegou as ideias de Rutherford e meio que melhorou essas ideias. Então, o modelo que hoje é mais aceita, é um modelo que é chamado modelo atômico de Bohr-Rutherford ou modelo melhorado de Rutherford. Então, além de validar essa estrutura que era proposta já por Rutherford, ele também previu, né? Bohr colocou que o átomo, ele tinha sete camadas na eletrosfera. Essas camadas eram nomeadas por letras e essas letras variavam de K até Q. Então, tinha a camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, essas seriam as sete camadas eletrônicas desse átomo. E cada camada dessa comportava uma quantidade específica de elétrons. Então, já que a gente já fez esse apanhado geral sobre esses modelos atômicos, vamos focar no átomo em si. Então, vamos lá estudar o átomo. E o que é esse átomo? A gente viu os modelos atômicos que aí são utilizados ou foram utilizados para representar esse átomo. Mas o que é o átomo em si? Então, a gente pode definir átomo como a menor partícula da qual o elemento pode ser dividido, sem perder suas propriedades. Isso não quer dizer que ele é indivisível, tá? Como o Dalton falava. O átomo, ele é sim divisível, mas ele é a menor partícula em que a gente pode dividir, sem que ele perca aquelas propriedades que ele tem. E esse átomo, ele é formado por um núcleo. Lá no núcleo do átomo tem os nêutrons e os prótons, sendo que nêutron tem carga elétrica neutra, como o nome já está dizendo. Os prótons têm carga elétrica positiva. E ao redor desse núcleo, existe o que a gente chama de eletrosfera. Nessa eletrosfera, a gente encontra os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Então, esses elétrons, eles ficam ali orbitando esse núcleo. Porém, essa palavrinha aí, átomo, vem do grego e significa indivisível. Porque lá no começo, achava-se que o átomo era indivisível, quando veio aquele primeiro modelo atômico de Dalton. Só que depois descobriram que esse átomo não era indivisível, que ele poderia ser dividido em partículas menores, que no caso são próton, elétron e nêutron. Só que aí, já tinham colocado o nome. Não quiseram mudar esse nome. Então, até hoje, a gente chama de átomo. Mesmo sabendo que átomo quer dizer partícula indivisível, e sabendo que o átomo é sim divisível. Então, tem essa contradição aí no nome. O nome significa partícula indivisível, mas hoje a gente sabe que ele pode ser sim dividido. É tanto que a gente sabe que tem essas outras três partículas que formam esse átomo, que é o próton, o elétron e o nêutron. Certo? Agora, para a gente saber mais um pouquinho sobre essa história aí do átomo, sobre os modelos atômicos, a gente vai fazer uma viagem no tempo e vamos voltar lá para a Grécia, nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, presta atenção aí do outro lado. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos aprender sobre algo muito grande na importância, mas muito pequena na tamanha. Eu estou falando do átomo. Milhares de anos atrás, num país chamado Grécia, um filósofo chamado Leucipo e seu discípulo Demócrito pensaram. O que aconteceria se eu quebrasse uma pedra até chegar num ponto em que não pudesse mais ser quebrada? Eles imaginaram um pedaço tão pequeno que não poderia ser dividido. E foi aí que surgiu o nome átomo, que quer dizer indivisível. Muito tempo se passou e um químico chamado John Dalton, que através de várias pesquisas, e o que Leucipo e Demócrito tinham razão. Que o átomo era realmente pequeno e até então indivisível. E criou um modelo em que o átomo era uma minúscula bolinha sólida. Mais de 100 anos depois, o físico inglês, Joseph Thompson, descobriu uma pequena parte do átomo, ou partícula, o elétron. Thompson apresentou um novo modelo de átomo. O de este não era apenas uma bolinha sólida, mas composta de dois tipos de partícula. Os elétrons ficariam dentro de uma grande partícula. Este modelo atômico ficou conhecido como o condilho de passas. Em 1911, os cientistas Ernest Rutherford e Lewis Bohr, com base em novos estudos, apresentaram um novo modelo atômico. Em que os partículas chamadas prótons ficam no centro, juntamente com outras partículas que mais tarde passariam a se chamar nêutrons. Estas duas partículas formam o que chamamos de núcleo do átomo. E os elétrons, bem menores, se movem muito rápido, fazendo círculos em torno deste núcleo. Acho melhor passar uma espiadora neste lugar, pois as únicas partículas que eu vejo são as de boeira. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. A gente viu aí desse jeito bem-humorado um pouquinho da história do átomo, como é que ele foi descoberto e todo esse percurso até chegar no modelo atômico que é atualmente mais aceito pela ciência. Então, como a gente já viu, os átomos são constituídos por duas partes. A gente tem a eletrosfera, que tem sete camadas, que tem os elétrons, que são aquelas partículas que têm carga negativa. E a gente tem o núcleo, que é esse daqui, que é formado por partículas com carga elétrica positiva, que são os prótons, e partículas com carga elétrica neutra, que são os nêutrons. Como a gente já viu, as camadas eletrônicas na eletrosfera são sete. Essas sete camadas são nomeadas de K até Q. E cada camada eletrônica dessa vai comportar um número específico de elétrons. Então, o número de camadas eletrônicas de um átomo, ele determina a posição dele na tabela periódica. Então, a gente tem essa relação aí. O número de camadas que ele tem vai determinar qual é a posição dele lá na tabela periódica. Por que isso? Vocês podem estar se perguntando. Poxa, Prato, nós já falamos que o átomo tem sete camadas eletrônicas. Como assim o número de camadas varia? Varia sim. Por exemplo, um átomo que só tem dois elétrons, ele não vai ter as sete camadas eletrônicas ali. Ele só vai ter a primeira, que vai estar com os dois elétrons que ele tem. Ele não tem mais elétrons para botar nas próximas. Então, é isso que acontece. Então, esse átomo, ele pode ter até sete camadas eletrônicas. E tem um termozinho que a gente dá, que é a camada de valência. É a última camada que vai conter elétrons. Isso também tem a ver com onde ele vai ser localizado nessa tabela periódica. Então, aqui está um exemplo, ó, para vocês entenderem. Aqui estão as sete camadas da eletrosfera, todas nomeadas de K até Q. Então, é K, L, M, N, O, P e Q. Em cada camada dessa, comporta um número específico de elétrons. Por exemplo, a camada K cabe até dois elétrons. A camada L até oito, a camada N até dezoito, a camada N cabe em trinta e dois elétrons. Camada O também cabe em trinta e dois, camada P cabe dezoito elétrons. E a camada Q vai caber oito elétrons. E essa tabela periódica, o que é, de fato? Vamos lá falar um pouquinho agora sobre ela. Só que não. A gente vai deixar esse assunto para uma próxima aula. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre a tabela periódica especificamente. E agora, a gente vai para a hora que eu sei que vocês mais gostam do outro lado, que é a hora do nosso game. E eu vou mostrar para vocês como é que esse nosso game aqui vai funcionar. Para vocês terem acesso a ele, vocês podem acessar pelo link que vai estar na descrição desse vídeo. Ou então, vocês podem simplesmente apontar a câmera do celular de vocês aí para esse QR Code que está aparecendo na tela, que vocês vão ser encaminhados para esse joguinho. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Então, quando vocês clicarem no link ou vierem pelo QR Code, vocês vão ser direcionados para essa tela. Podem colocar... Podem não, né? Devem colocar o nome de vocês. Por quê? Porque eu consigo ver o ranking. Quem é que conseguiu quantas... Acertou quantas questões. Eu consigo ver qual é a colocação de cada um. Então, para a gente é interessante saber quem são os alunos que estão se destacando, que estão se empenhando aí. E se vocês quiserem, fica melhor ainda se vocês colocarem o nome da escola do lado do nome de vocês. Porque a gente vai ter essa ideia de quem são os alunos que estão se destacando, qual é a escola que eles fazem parte. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Só explicar uma coisa para vocês. Esse joguinho aqui é um joguinho de verdadeiro ou falso. Aqui vai aparecer uma esteira e nessa esteira vai passar uma afirmação. Aqui embaixo, ó, tem um azulzinho, true, é verdadeiro. Vermelhinho, é falso. Então, a gente vai ler a afirmação e vamos resolver, né? Vamos decidir se a gente acha que ela é verdadeira ou que ela é falsa, tá? Então, vamos lá. O modelo atômico mais aceito atualmente é o de Bohr-Rutherford. Ah, eu acho que é falsa. A palavra átomo significa partícula indivisível. Eu acho que é verdadeira. Ó, acertei. A carga elétrica dos nêutrons é negativa. Eu acho que é verdadeira. Errei. É falsa. O átomo não pode ser dividido em partículas menores. Errei de novo. É falsa. Os elétrons encontram-se no núcleo do átomo. É falsa. Acertei. O átomo apresenta 10 camadas na eletroceira. Eu acho que é falsa. O átomo apresenta 7 camadas na eletroceira. Verdadeiro. E vai ficando mais rápido. Acabou o tempo e eu não consegui responder todas. Só consegui acertar 4 questões. Aqui vocês conseguem ver o ranking para saber quem está em qual posição. Eu vou colocar aqui só para vocês verem. É só clicar naquela primeira opção. Ler de Borner. Não sei falar inglês, tá, gente? Professoras de inglês, me desculpem aí. Mas nessa primeira opção a gente consegue ver o ranking. Como só eu joguei, eu estou aqui na primeira posição. Mas depois que vocês jogarem, vocês vão ver isso aqui mudar. Então, eu espero que vocês tenham se divertido com o nosso quiz aí. Que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Porque esse conhecimento de hoje aqui vai servir de base para a próxima aula que a gente vai ter sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Então, quem não conseguiu acompanhar direito a história aí dos átomos, volta a rever essa aula. Que na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco sobre isso também. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Mas a gente se encontra de novo muito em breve na nossa próxima aula. Porque daqui a pouquinho vai ter aula de ciências de novo. Então, não precisa ficar aí com saudade que daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, eu fico por aqui. E até a próxima aula, gente. Tchau. 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 Tchau.